Faça o que quiser de mim Me explica tim-tim por tim-tim Se faz assado ou faz assim Me dá de comer, bebe Depois me põe na cama Na cama Mas, baby, não se adiante Aos meus desejos Nunca se atrase Pro próximo beijo Não me reprima Não me azucrima Não me alugua Se não posso ficar uma arara Uma arara Uma arara Faça o que quiser de mim Eu sempre quis que fosse assim Eu não quero pertencer Eu quero ser dos outros Dos outros Me explica tim-tim por tim-tim Se faz assado ou faz assim Me dá de comer, bebe Depois me põe na cama Na cama Mas, baby, não se adiante Aos meus desejos Nunca se adiante Nunca se atrase Faça o que quiser de mim Faça o que quiser de mim Eu sempre quis que fosse assim Eu não quero me pertencer Eu quero ser dos outros Eu quero ser dos outros Dos outros Me explica tim-tim por tim-tim Se faz assado ou faz assim Me dá de comer, bebe Depois me põe na cama Na cama Mas, baby, não se adiante Aos meus desejos Nunca se atrase Do próximo beijo Não me reprima Não me azucrina Não me azucrina Não me aluga Se não posso ficar uma arara Mararara 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 Ah, yeah Ah, ah, ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL